Claro que a Libertadores é um título importante, jogadores do Corinthians ali que ainda não tem esse título, eu também não tenho esse título e quero muito conquistar esse título, mas não é uma coisa que hoje, no momento, a gente está falando em priorizar e ir para todas as competições para vencer, se for possível todas, maravilhoso, né? Você acha que o Corinthians já está no mesmo, com esses reforços que chegaram, no mesmo patamar dos três clubes que estão aí com dinheiro e um elenco pesado, Flamengo, Galo e Palmeiras, ou falta alguma coisinha ainda? É que esses times vêm ganhando títulos já nesses anos passados, acho que o Corinthians está indo para o mesmo caminho, tem tudo para chegar no mesmo patamar que esses clubes e agora com a chegada do Vitor também, a gente espera que o Corinthians possa ir para o mesmo caminho, né? Se pudesse escolher um centroavante do mundo para reforçar o elenco do Corinthians, quem você escolheria? Diego Costa. O Diego Costa? Quando estava aquele rumor, você estava torcendo que ele vinha? Estava, falei com ele já, aí não deu certo.